Agora pra descontra aí, vamos cantar sucesso Vai entrar no clima do pagode, sabaninha do Brasil Logo que cheguei, parei e vi você Que desilusão pro meu coração Não me acostumei com a ideia de dividir você Não é fácil não, que situação Por que vocês estavam logo ali? Não decidi vocês, quero fugir Podia ao menos ter me avisado Que ia curtir a noite com seu namorado Vai ter um jeito pra gente ficar O tempo que nos resta nessa festa Faz o que? Bate nele, xinga ele Coluga ele embora Eu sei que sou desejo seu Você também deseja o meu Vaga ele agora Vai ter um jeito pra gente ficar O tempo que nos resta nessa festa Faz o que? Bate nele, xinga ele Eu sei que só desejo seu Você também deseja o meu Lagueira agora E tem mais, tem mais, tem muito mais Sem abuso, sem abuso, sem abuso Eu sou de ninguém, eu sou o seu Um dia você diz pra mim que me ama e me adora Que não se interessa por ninguém lá fora Pura amação, pressão Na cabeça de quem um dia Lagueira chorando e você na calçada E no meu orgulho você não diz nada Tanta gente no veneno e eu sem você Senta aqui, pensa bem Pode ver que o amor é maior que tudo É muito mais do que eu e você, você e eu Sem abuso, sem abuso, sem abuso Se eu for você, não sou de ninguém Eu sou o seu bem Sem abuso, sem abuso Sem abuso Se eu for você, não sou de ninguém Eu sou o seu bem Meu coração está radiante Pra te feliz, acho que é amor Quando te vejo, eu chego a sonhar Eu penso em você, mas a todo instante Seu jeito mesmo me apaixonou O que fazer pra te conquistar Quem sabe, canta aí! O que vai ser de uma vez E o seu corpo acariciar Você bem sabe que eu te desejo Está escrito no meu olhar O teu sorriso é um paraíso Onde contigo eu quero estar Aquele interno, se eu fosse o céu Você seria o meu luar Eu te quero só pra mim Como as ondas são no mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Eu te quero só pra mim Como as ondas são no mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Eu te quero só pra mim Como as ondas são no mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Eu te quero só pra mim Como as ondas são no ar Não dá pra viver assim Querer sem poder te colocar